E olha, com a chegada do carnaval, aumenta o alerta das unidades de saúde em relação às doenças sexualmente transmissíveis. Isso porque o uso de preservativos ainda não é levado a sério por muitos jovens. Uma pesquisa revela que 6 em cada 10 adolescentes não usam camisinhas aqui no Brasil. Este adolescente de 16 anos de idade que não quis mostrar o rosto, admite que não usou camisinha na primeira relação sexual com a namorada. Mas que depois passou a considerar a importância do preservativo para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Depois eu tive relação de novo com ela, inclusive, e optei pela camisinha porque fiquei sabendo de mais doenças que eu poderia contrair também. A realidade é preocupante. Uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 6 em cada 10 jovens de 15 a 19 anos não usaram preservativo em alguma relação sexual no último ano. Essa escola tenta mudar as estatísticas negativas, fortalecendo orientações aos alunos. A escola entra com o padrão de informar primariamente. É claro que nós devemos conscientizar, explicando quais são os tipos de problemas secundários que vão ocorrer mediante um sexo responsável. Quais são os problemas que vão aparecer quando você não utiliza um preservativo, quando você não tem uma parceira, um parceiro fixo. Este médico também faz o alerta, principalmente no período de carnaval. Sem o uso do preservativo, os jovens estão sujeitos a gravidez precoce e as doenças sexualmente transmissíveis. Só os casos de AIDS triplicaram entre os adolescentes de 2006 a 2015. As principais doenças sexualmente transmissíveis hoje é o HIV, que não tem cura, é o HPV, que é importante, a gente divulgação, porque o HPV é o principal agente causador do câncer do colo do útero. E hoje nós temos uma vacina e a sífilis, que aumentou muito o número de casos de sífilis no Brasil. E não tem desculpa para não usar camisinha. As unidades de saúde disponibilizam de graça os preservativos, além de oferecer testes e medicamentos para quem teve relação sexual sem proteção. O município tem à disposição dos serviços aproximadamente 43 mil unidades mês de preservativos. E também não é só serviços de saúde, mas também a toda a população. Às vezes a gente tem barzinhos, nós temos empresas, nós temos instituições que pegam essas camisinhas conosco para deixar à disposição dos seus colaboradores, dos seus alunos, porque às vezes eles não têm tempo de ir no serviço de saúde.